E no episódio de hoje, os Cavaleiros Imperiais. Olá Battle Brothers e Sisters, bem-vindo a mais um episódio sobre o meu, o seu, o nosso, universo do Warhammer 40k. E hoje, nós vamos falar das máquinas mais devastadoras do Império, os Imperial Knights. E sem mais chenênegas, vamos ao nosso vídeo. Um Cavaleiro Imperial, ou Questor Imperialis, em alto gótico, é um tipo de robô de combate a serviço do Império e às vezes do adeptos mecânicos. Cada Cavaleiro é pilotado por um único guerreiro humano, retirado de uma antiga cultura aristocrática feudal que se estende pela galáxia. Os Cavaleiros normalmente se agrupam em esquadrões compostos de várias dessas máquinas de guerra. Esses antigos trajes de guerra têm de 30 a 40 pés terráqueos, ou seja, de 9 a 12 metros de altura, e são protegidos por Ion Shields, ou seja, escudos de Ion, quase impenetráveis, armados com um devastador arsenal de armas pesadas. Os Cavaleiros Imperiais são máquinas de guerras colossais que se elevam sobre o campo de batalha. Eles são impulsionados à batalha por poderosos servos e têm o poder de esmagar tanques e soldados. Membros e articulações vulneráveis são protegidos por placas de blindagem de adamantil e apoiadas por escudos de Ions e corporados que respondem aos comandos de pensamento de seu nobre piloto. A presença de um desses gigantescos motores de destruição é suficiente para mudar o curso de batalha, e somente os titãs dos adeptos mecânicos são mais temidos pelos inimigos da humanidade. Os Cavaleiros não são meras máquinas de guerra, mas relíquias de uma era perdida, gigantes blindados de uma era totalmente esquecida. Uma pessoa não dirige uma herança como essa, ela deve ser ligada a ela. Apenas um nobre de uma casa ancestral de cavaleiros pode ter essa honra. Durante um ritual estranho e terrível, conhecido como ritual de se tornar, o nobre funde sua mente com o espírito mecânico do cavaleiro, uma união de carne e metal. Só então o nobre realmente pode ocupar o trono do mecânico, a sede de controle da qual ele usa sua mente para comandar o imponente Knight. Em milhares de anos padrão, antes da ascensão do império, a humanidade alcançou as estrelas e estabeleceu muitos mundos distantes. Entre os aparelhos de colonização, haviam máquinas de guerra formidáveis conhecidas como os Cavaleiros Imperiais, que existiam para proteger os colonos de qualquer ameaça. As fortalezas, construídas a partir de restos de antigas naves estelares de colônias terráqueas, são governadas pelos descendentes dos primeiros colonos humanos desses vastos mundos. Poderosos combatentes que vão à guerra em seus imensos blindados de combate e juram proteger os cidadãos imperiais que habitam os seus mundos. Esses orgulhosos e ativos guerreiros podem traçar suas linhagens até a própria terra, e são conhecidos como nobres na sociedade imperial e como a Questoris Familia, em gótico formal. Ao longo dos milênios, os pilotos desses macabros macacões de guerra estabeleceram uma rica cultura, vinculando-o por juramentos de fidelidade ao trono dourado da Terra e aos aldeptos mecânicos de Marte. A armadura de um cavaleiro vem em uma ampla variedade de formas, cada uma com suas próprias forças e fraquezas. Os dois tipos mais comumente vistos são os cavaleiros paladinos e o cavaleiro errante. Ambos usam a mesma forma básica de corpo, mas são equipados com matrizes de armas diferentes. Cada um é bem-vindo por sua combinação equilibrada e mortal na manobriridade, proteção e poder de fogo. Todos os cavaleiros imperiais são protegidos por uma grossa blindagem de adamantium e são equipados com poderosos sistemas de armas. Geralmente, isso envolve duas armas primárias, uma ligada a cada um de seus braços, que será complementada por um número de sistemas de armas secundárias ajustadas no seu corpo e seus ombros. A armadura forjada mão, que protege cada cavaleiro, foi criada há muito tempo, bem como seus elementos, como as placas de blindagens individuais. O leme e as cristas podem, portanto, variar consideravelmente dependendo da habilidade do artesão que o fez. A armadura é frequentemente detalhada e adornada com a heráltica complexa que revela as dealdades do cavaleiro e as ações que ele realizou em batalha. Além de seu armamento, todos os cavaleiros carregam poderosos geradores de campos defensivos, chamados, como a gente já falou, ion shields. Essa antiga tecnologia funciona projetando um campo de energia através de um arco estreito bem na frente do cavaleiro, movendo rapidamente a posição do escudo para que ele intercepte os ataques inimigos. Um cavaleiro é capaz de sobreviver até o mesmo ao fogo mais pesado, enquanto ainda é capaz de disparar as suas armas. A configuração e o posicionamento exatos do escudo são essenciais, já que o escudo de ions foi projetado apenas para desviar e desacelerar os tiros, em vez de absorvê-los da mesma forma que os escudos de vácuo muito mais poderosos usados nos titãs imperiais. Isso significa que a eficácia do escudo é parcialmente dependente da habilidade e experiência de seu operador. Tanto o cavaleiro paladino quanto o cavaleiro errante são tradicionalmente equipados com enormes armas corpo a corpo e são famosos por sua habilidade com eles, atacando o inimigo e soltando golpes de esquerda e direita com seus massivos ceifadores. Essa impressionante capacidade de combate aproximado é suportada por poderosas armas de longo alcance que podem destruir os veículos inimigos e heavy stubbers para derrubar alvos de infantaria. Outros tipos de armaduras de cavaleiros, muito mais raros, são usados em alguns mundos dos cavaleiros. Entre os tipos mais pesados de armadura, feitos pelos forge wars, estão o cruzado e o castelhano. Embora mais lentos do que os outros tipos, estes dois se beneficiam do poder de fogo substancialmente maior e da blindagem muito mais espessa e são usados em um papel de suporte de fogo. Já o Lancer é uma versão mais rápida de um traje Nike padrão. Essas máquinas ágeis são usadas para flanquear o inimigo, explorar suas defesas e distrair forças hostis enquanto unidades mais lentas se posicionam para atacar. Esse tipo de armadura é sofisticado e extremamente difícil de fabricar e seu uso é, portanto, geralmente reservado para os governantes das casas dos cavaleiros ou para os nobres que se provam merecedores no fogo da vitória. No entanto, enquanto o Crusader, Castellan e Lancer são justamente reverenciados, a combinação perfeita, equilibrada de velocidade, poder de fogo e armadura do Paladín e do Errante fazem deles o exemplo supremo do design do cavaleiro. E esse, meus Battle Brothers e Battle Sisters, foi mais um vídeo do nosso canal sobre Warhammer 40k. Nós vamos deixando você por aqui, deixando você com muita paz no coração, muita saúde. Se você gostou do vídeo, dá um like, se você não gostou, tudo bem. E, claro, se você gostou do nosso canal, dê uma assinadinha. Muito obrigado por assistir e, como sempre, The Emperor protects. O ενšteitinho O EnVeja O EnVeja O EnVeja O EnVeja Doin nem liquidList O EnVeja O EnVeja O EnVeja O EnVeja